Agora vem o Anjo da Noite, simplesmente... Angel of the Night. César barra Kaiser. Angel of the Night. É o karaokê, é... Russo? É o Anjo da Noite. O meu amor vem agora, o louco. Inrap. Letra Inrap. Tec. Tec. Editor. Semega... Eu vou mijar. Tá, enquanto eu vou lendo aqui. Vai lá. Editor. Semega. Hanori. Nogi. Andy. Realista. Alu. Terp e Ikki. Ou Ikki. Sei lá. Beatmaker. O Hunter, que faz tempo que eu não vejo o Hunter. Não é? Thumb do MS da Ikki. E... Ilustração da Karen. Ficou milionária. Aí fanart pela uma cacetada. Comissões por... Yart XL. Ou XY. Eu não sei... XL não, né? XY. Sei lá. Vendo um pouco do conteúdo de vocês. Já aprendi bastante e desejo o melhor pra vocês. Mas eu já estou indo. Vai lá, Arlan. Boa noite. Muito obrigado, velho. Porque aqui ele pôs comissão, tá vendo? Comissões por... Aí eles falam que comissão é que ele pagou pra esses caras fazerem arte, entendeu? E esses aqui não fizeram. É. É porque eles chamam de comissão, né? As artes que você... Ah, agora você me fez, né? Que você compra, né? Como é que você é? Hum... Ah, como é que chama? Você... Encomenda. Você comissiona. Fudeu. Entendeu? Fudeu. A música é... Do Prod... Beatmaker. Do Hunter, né? Ou do WB? Hum... E agora, hein? Dos dois? Dos dois? Tá. Dos dois. Faltou colocar ali na descrição, então. Se bem que aqui pode ser a produção do WB e... O beat do outro, né? Sei lá. Dá na mesma, né? Bora, bora. Cesar, Kaiser, Indie of the Night e Rap WB. Hora de chorar. Discute todas as músicas do Drop. Pode deixar. Fizemos isso. Link da playlist na descrição... Pô, não esquece se você estiver assistindo até agora e se inscrever no canal aí, né? Deixar um like. O cara não achou que o WB cantou? É porque realmente que é confuso, mano. A disposição do universo geek é muito confuso, cara. Tá, essa aqui realmente já dá pra ver que é mais... Sentimental o som. De quem quer letra mesmo? Quer dizer... De quem quer letra mesmo? De quem quer? Eles foram em vão O Moshi fez eu amadurecer Mais uma missão O disparo de oi o que eu vinha a fazer Eles foram em vão Tiago morreu Para nos proteger Eu adotei um nome, caí sem uma postura mais fria Agora nossa missão é encontrar Elisabeth Mais um erro durante uma briga faz uma grana de explodir Você ainda tá viva então se mexe Eu me olho no espelho e vejo meu pai Porque sou tão fraco e essa dor não passa Achamos Elis mas foi tarde demais Ela morreu mais uma vez Eu não consegui fazer nada Todo mundo morre e eu nunca faço nada Sabe quando eu morrer Eu quero estar rodeado de pessoas Entende mais uma missão Tristan morreu Minhas memórias viraram breu A Beatriz também morreu Eu sinto que uma dona desapareceu Joy eu vou até o inferno Só pra te encontrar Arthur ele não tá mais entre nós Então pelo Joy Nós precisamos continuar Pelo meu pai e pela Liz Pelo Tiago e pelo Joy É por cada um que já não tá mais aqui É por vocês que sou o anjo da noite A tristeza é você Vai de um lado meu que já está morto Fiz de César pra Kaiser Mas o que sobrou de mim ainda quer salvar a todo Volta na mansão Vamos colocar o fim nessa história Repap chega de enrolação Já tô cansado dessa merda Vamos resolver isso agora Vem pra cima De alguma forma eu sabia Que Bruno não iria me trair Que o charles me ensinou um dia Que essa guerra só acaba quando o rei cai E lá no orfanato eu me deparo Com o corpo daquele escamor pinturado Juro que vão te matar seu desgraçado E eu não sei se tu quer meu TV Vem cá Eu não sei se tu quer meu TV Vem cá Eu não sei se tu tá preto Então eu não fica e abre fica todo o poder Saiba eu não sinto um brinco de arrependimento Pois se eu vou pra salvar luz Eu tô de esposa morrer Sabe, quando eu morrer Eu acho que eu quero estar rodeado de pessoas Entende? Você seria o primeiro a ser salvo E a ironia é que você vai morrer justamente Por estar rodeado de pessoas Eu vou manter todos a salvo Só quero acender mais um cigarro Foi mal, então eu vou estar do seu lado Não é vergonha alguma fugir Abandone os outros e volte pra casa Eles vão morrer Mas sem sair daqui Cala a boca, porra Com certeza Experience Eu não sei tá очью Eu não sei Eu tô voltando Eu tô rompendo Você me foi Eu não sei Eu tô... Eu tô... Eu tô rompendo Eu tô rompendo Eu tô rompendo Eu tô rompendo Clara Eu tô rompendo Mas hoje tenho a chance de salvar a morte Eu já não teimo a morte, eu já não teimo frio Posso morrer sozinho, mas serei o de hoje Sempre sendo forte, sempre estarei contigo És como o anjo da noite Kaija, você está sendo assim desde o tempo pra fora Revivendo todos os momentos que você viveu Enquanto eles vão sendo marcados na sua pele Qual é a sua última frase antes de morrer? Hoje eu não sou César E eu não sou Kaija Eu sou o anjo da noite Cara, tem linhas bem legais aí nessa música, né? Os agudos mais longos Gostei, foi uma música mais sentimental Bem encantada, teve os Screamos e tal Teve aquelas linhas padrões do Nrap também O Itaca leu a Divina Comédia pra fazer a música Caralho, a Divina Comédia é enorme, mano Quem leu pra fazer a música? O Itaca Se ele leu tudo, parabéns Quantas páginas tem? Ah, o Calango Ah tá Não sei quantas páginas tem, velho Não, o Calango era o humano lá Não, mas quem que leu a Divina Comédia? O Itaca Pra fazer a música da Divina Comédia Eu não entendi Pra fazer a música, porque ele faz citação, eu acho, né? Entendi, next 720 páginas Ah, nem é tão grande Como que você não compreendeu, cara? Cara, eu tô lendo aqui O cara falou o bagulho aleatório Instrumental ZG Mix Master do ZG Instrumental também do Kelvin Vai ter editor Um caneco aqui Nossa, tem muito editor, velho Galera, essa aqui é a galera que editou, ó Sim, muita gente Ah, já fez o nome de todo mundo aí, né? Já falou? Tem toda a galera que participou também Esse aqui provavelmente vai ser um vídeo separado Não sei como é que vai ficar Bora Ou de repente a gente faz um parte 3, né? Com a do Nrap e com essa daí Que é aquilo aqui, ó? É do vídeo, né? Caralho, achei que tinha quebrado minha TV aqui, mano Tá louco, ó Bora Valeu, cara Ordem e Caos Enfit A galera toda Enrique Mendonça Bora Todas as músicas do drop A ordem de forma cronológica Para a melhor experiência Link da playlist na descrição Tá tarde já, pô Voltar só essa Sejam muito bem-vindos Sejam muito bem-vindos à Ordem URT Só que nessa música Quem estará mestrando não serei eu Será outra pessoa Só vai Calma Não é a voz do Selbit Falou no começo Não é o Selbit Falou no começo Falou no começo Não vi Não, não falou no começo não Falou aqui no Coisa Nem parece muito, né? Cara, pra mim era o Selbit Só alguma coisa ou outra, né? Pô, pareceu pra caralho, mano É estranho não que serei eu Será outra pessoa Só vai Pessoa Dá pra perceber aqui, ó Ó, da hora Tá linda Ah, eu gostei, hein? Quem é essa que tá cantando? Você, ela, né? Tá, ela aqui São os pilares da certeza Que nos mantem A membranera Pra manter longe Drive, um fly Vou até descer aqui pra ver aqui E aí, Anny Bom, bom Hummm Bom, bom Tá vendo o melisma dela? Que maneiro, hein? Bem legal, né? Ó, honra Ela canta bem pra caralho Sim, ficou bom assim Olha o diabo Fudeu, a menina canta bem pra caralho Fudeu, é Traz da verdade Me mata Como meu pai Eu quero ser um herói Por isso quero fazer histórias de pessoas incríveis Quando você se foi, só o que restou Foram lembranças e evidências Ordem Desordem Tantas portas já se fecharam Mas sei que podem Vai ficar tudo bem Eu sei que conseguem, são fortes Se você passar agora Se você passar agora Me despeço Vou me sacrificar Para salvar Eu sei que é o certo Eu perdi tudo E pouco em pouco Não sei como sair viva Da primeira missão Eu vou tomar uma garrafa Pra cada pessoa Que eu não pude salvar então Eu não sabia o que fazer Quando perdi você 50 anos ela teria sem falecer O ódio não resolve nada Legal essa minha Agora a família As pessoas são só maior aval Ordem Legal O que fazer Quando se tá na frente É um paranormal O bem O mal Do outro lado Tudo há e é igual A membrana infratecida Monstruosa Que estão a soltar Encontra a resposta disso Surge um grupo de pessoas Resalências Combatentes Sou putista Pra atravar O outro dia O outro realiza Gaudérios Meus lenhos Correm o sangue Com grande sorriso Nas costas Um grande pesar Regul O fato Bem mais gancho Coisas que sozinho Ser testado Não me reacuentar Já perdi demais Agora eu não quero repetir Hoje da noite E no mascarato Ainda sinto Vocês Eu só honrarei Não sou melhor Eu sei Mas todos vocês Eu não cairei Sinto saudade Pai Se foi por mim Vou só ter Temos que encontrar Alice Eu vi a vida dela Chegar ao fim Não sou Nem César As passagens Estão boas Com o treino Com o treino De personagem Que O que O que O que Por bem, igual O que fazer enquanto você está na frente É tudo paranormal Por bem, o mal Ao outro lado tudo aqui é igual A membro enfraquecida Por que os lábios estão a soltar Não é contra a resposta disso Surge um grupo de pessoas Cara, pior que esse refrão podia ser A abertura de desenho Mas posso fazer um adendo aqui? O que? Necessário Só porque é aquele lance A gente tem que comentar Como o refrão Provavelmente aqui, pelo que a gente viu Vai se repetir no resto da estrutura da música Como ele serve naquela base Que a gente vê na música nerd De servir basicamente de ponte De ligação entre uma parte e outra Eu acho que ele poderia ser um pouquinho menor Isso vale pra todas E outra coisa Geralmente depois do refrão A gente já viu isso acontecer duas vezes Se o refrão for se repetir Provavelmente vai ter uma terceira Acabou o refrão A música cai A música entre essas Acaba e começa de novo Sabe? Eu acho que Trabalhar essas ligações E de repente Já que esse refrão Tem uma cara de ponte Fazer ele um pouquinho menor Enfim É uma coisa que eu olharia Aí ó O Dante Inspirado na Divina Comor É isso que falaram Uma mulher Um tirosófilo Fiz pariu Caralho Desculpa Eu não confio mais Talvez seja a minha culpa Decadência Puta Ah Ui Olha Que legal Legal. Não se preocupe, eu ainda estarei vivo para quando você voltar Equipe a por tentar Como é bom se encontrar Eu bebo sem brindar Eu já tô aposentado, mas pode confiar Porque contra mim o outro lado ainda não conseguiu ganhar Nem vai ganhar Luto por ele e por ela Essas memórias irão me sustentar O Pinho não precisa se preocupar Se a morte dela não me derrubou O vitreão também não irá Aí foi uma transição legal, hein? Mas a transição foi legal Eu sei quando ela te torturar Cura pra machucar Fazendo justa o dono garçal Ela explodirá de uma vez Se tanto você quer caos As festas já estão prontas para o checkmate final Ao transportar poder Você somos fantásticos Quase mortal Com apenas loucura e jamais sua morte Veja a ponta de sua espada Atravessar um coração E você é uma piada 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 E vejam a descojuração E o ano eu ainda tenho que lidar Acho engraçado quando tentam me parar E a membrana enfraqueceu Vou destruir o paranormal Eu penso baixo Pra salvar o mundo todo no final Ó Vocês se sacrificam e podem fugir Mas a calamidade Se encontrarão Um mascarado Desgraçado Gosta de cantar vitória Derrubado na porrada Bota o fome Mas agora Isso ainda não acabou Vai começar de verdade Eu vou voltar Vocês não vão parar a calamidade Com foda essa partinha Eita porra Amei, amei Amei também Verdade Cara, essa parte aqui ficou interessante Eles mudaram várias vezes Tava até meio prog Eita porra O pacto é comigo mesmo Aqui ó Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Daí aqui O que que está Quero mostrar Ah, por isso que está lá Flep 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 A gente ofereceu um cacto Tá, é uma merda É uma merda É uma merda que eu digo É uma merda Mas a rítmica está diferente Ah, mas é Enfim Aí depois muda de novo Aqui e tal Enfim Faltou um peso Faltou um Faltou um peso Faltou um punch Mas A melhor parte da música O bom Tá aqui ó Cadê ela Um fry legal Um fry legal Foi legal Os bailes vão muito foda Mas legal que a gente viu bastante mudança pro fim né Não teve aquela repetição do refrão que eu comentei É porque ele trocou a... Sim Eles trocam aqui Não foi nessa frente Na vez de eles repetirem o refrão e recomeçarem a música Eles trocaram a música Total Basicamente a música acaba... A área da música acaba aqui Ficou legal A N disse que nunca fez aula de canto Acho que nenhum deles fez Talvez só o Henrique Mas não fazer aula não quer dizer que não estudou né Exato Porque a galera às vezes confunde Você fala que ela Ah, estudou A galera acha que é conservatório e tal Estudar você tá cantando em casa Você tá estudando Você tá ensaiando Você tá estudando Você tá vendo vídeo ou aula Sei lá Como que faz drive Tá ligado Você tá estudando Porque como eu disse Não cai um raio na cabeça de uma pessoa Tipo, ela tá cantando Que nem o Pato Donald De que é um raio Ela... Shazam E canta Cara, achei bem foda Pênis Essa música... O que? Eu li um pênis aqui, mano Pênis fofo, mano Pênis fofo, mano Aí é foda, mano Olha a roupa desse filho de uma puta, né Leitura dinâmica às vezes me troce É verdade É verdade, tá aqui ó Pênis fofo, mano Tá mesmo, pô Enfim, vamos finalizar isso aqui Essa música de grupo, assim Foi bem interessante Porque ela muda bastante Ela quebra uma das estruturas Que eu tinha criticado No meio da música Sim Mas de qualquer forma Ela aconteceu duas vezes Sim Mas dá uma quebra ali Foi legal Cada parte foi muito bem pensada Aqui no auge Eu não sei se a gente já trouxe aí Em algum momento Já trouxe, eu acho Mas aqui ela tá... Epa Canto bem Canto bem Canto bem Tá cantando Bem para a caceta Sim Então se inscreve Neste canal Que você adora Não é não? Exatamente Eu digo no nosso também Tá no dela também Tá melhor É isso D €1